Nossa, vocês não colocam a direção do trem, eu sou obrigado a saber. Pôr de Deus, se fosse o Fiuk aqui, não tinha tirado. Caio fica furioso com a produção e dá várias patadas. Após a produção tirar a estaleca dele, ele fica furioso e solta o verbo. Se fosse Fiuk, não ia tirar essas estalecas. Porque o Caio já percebeu que o Fiuk tem privilégios na casa. Fiuk e a Pocah, porque o Arthur também disse que a Pocah também tem privilégios na casa. Só porque eles são famosos. E o Fiuk, né gente, ele é filhinho de papai. Fábio, quem não conhece Fábio Júnior, né? Então o Caio já percebeu a preferência pela produção pelo Fiuk. E o Arthur também, da última vez que o Arthur foi um monstro, ele e a Pocah, ele percebeu também uma proteção da produção pela parte, pela Pocah. Porque quando o joelho tirou a estaleca. E quando a Pocah também fez a mesma coisa, só tomou atenção. Aí ele também tomou punição lá o Caio, porque ele virou pro lado de lá, sendo que é pro lado da frente. Aí ele falou, ah, eu não sou adivinho, não tem seta aqui. Aí a produção foi lá e, pim, tirou uma estalequinha dele. Aí ele falou essas coisinhas. E aí, você acha que o Caio tá certo? A produção tem seus preferidos? Tem suas preferências? Deixa aqui embaixo nos comentários. E deixa aquele super like.